Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Agora o assunto vai ser camisa 9, a gente tá debatendo muito qual é o futuro desse Atlético com Martim Varini no comando, Julimar e Canóbio, Julimar ou Canóbio, Zappelli fica no meio, como vai ser a construção dessa equipe pra ter uma equipe titular, né? Eu acho que a gente demorou muito a entender qual seria a equipe titular do Atlético, eu tenho uma expectativa, até por a gente ter muitos momentos decisivos em sequência, a partir da chegada do Martim Varini, que já tem essa responsabilidade muito grande, eu acho que seria a melhor coisa do mundo o Varini definir. Esse é meu time, esses são os meus reservas, mudanças podem acontecer por causa do estilo de jogo, por causa do estilo de adversário, mas eu definiria os 11 titulares mais rápido possível. E pra isso a gente precisa definir o comando do ataque, quem é o atacante titular, quem é o centroavante titular do Atlético, e a gente tem 3, 4 opções, né? Não vamos ignorar o Renan Viana, que tá no grupo sim. Renan Viana, Pablo, Lucas Diório e Maestriani. Só que eu acho que, do jeito que a temporada do Atlético, ela caminha, essa disputa não é de 4 nomes, essa disputa é de 2 nomes, mas eu acho importante a gente falar sobre o Varini tá chegando, a gente vai ter paciência, a gente sabe que no futebol a famosa hierarquia, ela existe, mas é muito difícil a gente entender pelo rendimento dentro de campo, se o Pablo continuar recebendo oportunidade. É importante deixar isso muito claro desde o início. O Pablo receber as oportunidades que vem recebendo em sequência é por causa do Juca, que não tem tanta moral, é por causa, não sei, mas por causa do campo não é. E a gente sempre se baseia, pra comentar aqui, no que o campo fala, no que o campo traz pra gente. Pablo ajudou a gente contra o Atlético Uniense, Pablo ajudou a gente contra o Vitória, é verdade, participou de gols, mas o posicionamento do Pablo, sempre atrás do zagueiro, sempre chegando atrasado, a falta de contribuição pra qualquer situação ofensiva. O Pablo hoje é um atacante que ele não cria, não finaliza, não incomoda, e quando finaliza é completamente inofensivo. Então, hoje, ter o Pablo no comando do ataque do Atlético, não é que é uma escolha, é um erro. O Pablo hoje virou um problema. É muito duro falar isso de um ídolo da história do clube, mas a realidade é essa. Então deixa o like, se inscreve no canal, faz aquele processo de sempre pra me ajudar, que tô tentando trazer conteúdo de qualidade aqui pra vocês, pra gente trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre essa disputa. Lucas Diorio, Gonzalo Mastriani, se existe disputa, se não existe. E lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do Canal 3 Pontos, a melhor casa de apostas do Brasil. Eu vou trazer a dica pra vocês hoje, pra vocês anotarem, que é o gol do Juventude. Ontem a gente já trouxe o gol do Santos no primeiro tempo, bateu o Juventude contra o Atlético Mineiro hoje, jogo em Brasília, só que o Juventude, ele mostrou uma característica muito interessante, que é um time que joga bem em campo grande. O campo de Brasília é enorme, acho que o Juventude nos contra-ataques pode machucar sem o galo. O Juventude vem fazendo um campeonato muito consistente, então a minha aposta de hoje é essa. Aposta com responsabilidade, mas vamos lá na KTO pra se divertir, porque a KTO é onde a diversão acontece. Beleza, meu povo? Agora vamos trocar uma ideia sobre essa disputa. Os números do Mastriani, eles são indiscutíveis, tá? Os números do Mastriani, tudo que o Mastriani fez, até em momentos de pouca minutagem, deveriam ser o suficiente pra gente ter o Mastriani como titular absoluto do Atlético. E o Mastriani é o meu titular absoluto. O Mastriani é o jogador de posicionamento, cara, que sempre tá numa condição de finalizar. É um jogador com uma agilidade muito grande dentro da área, é um jogador com uma dinâmica muito boa de desmarque, de fazer o gato ali pra estar numa condição boa, pra estar sempre numa condição que ele finalize, né? Porque o jogo do Mastriani, ele depende disso. Finalização, o jogo depende dele estar sempre chutando a gol que ele pode oferecer de melhor. E acho que o Mastriani é um atacante tão bom nesse sentido, que é aquele atacante que ganha jogo, que é aquele atacante que desequilibra. Eu não sei se a gente tem tantos jogadores desequilibrantes no time do Atlético, mas com certeza um deles é o Gonzalo Mastriani. Ah, Thiago, se você acha isso tudo do Mastriani, que é um dos atacantes que mais fez gol na temporada do futebol brasileiro, que é um cara que tem uma participação por gol num intervalo muito curto no Atlético, se é um atacante que chegou pra assumir essa posição de titular, por que você tá trazendo aqui um debate entre o Diório e o Mastriani? Porque, um, o Mastriani voltando de lesão, a gente não sabe nem se o Mastriani vai ter condição de ser o titular contra o Serro, e a gente tá fazendo um vídeo sobre a temporada inteira, mas também sobre o próximo jogo, e o momento do Diório é bem impressionante, né, cara? O momento do Lucas Diório não é um momentinho, é um momento que vem desde o Kuka, acho que desde aquele jogo contra o Danubio vira uma chavinha, e você tem um Diório que eu acho que tem um diferencial do Mastriani, que é a parte, dois diferenciais, a parte física, eu acho que o Diório, ele lida melhor com a marcação, acho que o Mastriani tem mais desarme, é, mais desarme, mais desmarque, mas o Diório, cara, ele não se incomoda com a trombada, o Diório não se incomoda com a dividida, a luta por espaço com os zagueiros, e eu acho que isso acaba sendo um benefício pro atacante, porque o atacante, ele vai tá nesse confronto o tempo inteiro, ele vai tá nessa disputa o tempo inteiro, que eu acho que isso tem uma diferença muito grande, beleza? Beleza, então, ponto nesse sentido, pro Diório, e o Diório sai melhor da área, né? O Diório sai melhor da área, e não que eu queira um Diório muito fora da área, não, eu não acho que o Diório, ele tem que ficar flutuando fora da área, não, mas em momentos de associação, em momentos de troca, em momentos de diálogo, eu sinto que o Lucas Diório, ele dá uma resposta melhor, eu sinto que o Lucas Diório, ele tem uma capacidade ali de gerar situações, como, por exemplo, no último jogo contra o Ipiranga, teve uma tabelinha com o Leo Godó, que ele dá a bola, recebe na frente, enfim, que o Maestriani não tem. Ah, Thiago, mas esses dois pontos, transformam o Lucas Diório num jogador melhor que o Maestriani? Eu acho que não, o Maestriani ainda é o meu titular, o Maestriani ainda, pra mim, é um atacante até, podemos dizer, de um nível diferente do Lucas Diório. Quando a gente tem o Maestriani em campo, o sentimento que eu tenho é que a gente tem um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Quando o Lucas Diório tá em campo, eu acho que é um bom reserva, eu acho que é um jogador com boa capacidade de entrar e nos ajudar, eu acho que é um jogador com boa capacidade num cenário de jogo muito específico, que é um cenário de mais trombada, de mais disputa, contra as águas talvez fisicamente melhores, o Diório faça mais sentido e é importante você ter alternativas, você ter um titular absoluto, um titular quase que incontestável, mas é importante você ter alternativa nesse sentido de um jogador que pode entrar, pode colaborar, pode dar uma nova cara ao seu ataque e esse atacante em boa fase, né? Então, no final das contas, o Lucas Diório, ele é muito importante e vem sendo muito importante pro Atlético. Fazendo gols, mas também gerando esse fantasma pros outros jogadores no sentido de, cara, se você não entregar, eu vou roubar a sua vaga. Se o Pablo não entregar, o Diório tá babando pela vaga ali. Se o Maestran não entregar, o Diório tá babando pela vaga ali. E mais do que isso, babando e entregando tecnicamente, né? Porque não adianta só babar. Mas a partir do momento que ele tem ali uma entrega alta, a partir do momento que ele tem uma capacidade de incomodar com números, com atuações consistentes, com atuações que mostram que ele... Não sei se pode ser o titular dos sonhos do Atlético, mas pode ser uma peça útil pro grupo. Eu acho que esse fantasma no comando do ataque do Atlético, ele passa a ser cada vez maior. Então, assim, comemorando o momento do Diório, eu acho que a gente precisa exaltar. Mas sabendo que o Maestran está à frente, deve ficar à disposição pra esse jogo contra o Serro. Não sei se o tempo por todo, mas só de ter ele ali já é uma boa notícia. Cara, Pablo cada vez mais perdendo espaço. Volto a bater nessa tecla. Pablo cada vez mais perdendo espaço. Valeu, pessoal. Tamo junto, anóis.